É, eu te entendo. Eu sei que você se sente perdido, cansado, irritado, saindo de um emprego que não lhe traz felicidade ou realizações, que suga o seu tempo e não lhe permite viver sua própria vida e sua capacidade máxima. Eu já estive no seu lugar e agora nós vamos te ensinar a sair dessa zona cinzenta e te mostrar o que você pode alcançar. Nós, da RAM Preparatório, vamos te mostrar qual o melhor caminho a seguir. Vamos lhe dar as ferramentas para que você possa lutar e encontrar a sua melhor versão. Você tem o poder de transformar a sua vida e se a marinha mercante é sua porta de entrada, a RAM Preparatório é a chave. A única coisa que te separa do seu sonho é a decisão de agir. Estude, persista e lute. Mas, cada dia de dedicação é um passo mais perto da sua meta. Imagine-se vestido com o uniforme da marinha mercante, sentindo o orgulho de ser parte de algo maior. É isso que o RAM Preparatório pode oferecer a você. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Inscreva-se no RAM Preparatório e comece a escrever sua própria história de sucesso. Lembre-se, o seu futuro começa agora. Venha conosco e conquiste a sua melhor versão. Tudo nosso, nada deles. Prepom, primeiro semestre de 2025. Contagem regressiva. Contagem regressiva.